Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Palavra de sabedoria. Se alegre com as perseguições. Amado ou amada do Senhor, Você já se sentiu um chato? Você já se sentiu mal por alguém se sentir incomodado com a sua presença? Ou com os seus posicionamentos? Você já foi desprezado, até cortado, quando você estava falando de Jesus? Você já foi até excluído algumas vezes porque você estava defendendo verdades? Quem sabe você até já teve uma porta fechada na sua vida? Por conta do que você é, por conta do que você defende, porque você segue os ensinamentos de Cristo Jesus? Eu queria dizer a você que o mundo não pode te amar. E se o mundo te amar, você está indo em direção errada ao que o Senhor Jesus ensina. Você precisa incomodar. E eu não estou falando em incomodar por conta do seu mau humor, por conta de uma fofoca que você fez, por conta da sua cara feia. Porque você fica lá no canto, não se envolve com as pessoas. Porque tem uns negócios assim, tem jeito que é assim, olha. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou crente e eu não posso me misturar e não conversa com ninguém. Não faz amizade, não abraça ninguém. Você não está representando bem o evangelho. Chega no intervalo da sala de aula, fica lá calado, com a cara feia. Não tenta cultivar relacionamentos. Eu não estou falando em viver aí no meio do mundo, saindo com os amigos, com as pessoas que não vivem esse evangelho, se assentando nas rodas escarnecedoras. Eu não estou falando isso, não leva aos extremos. Você não pode levar aos extremos nem para cima nem para baixo. Você tem que viver uma vida equilibrada. Eu não estou falando em incomodar por isso. Tem muita gente que incomoda por um tanto de coisa. Estou falando em incomodar por viver a verdade do evangelho. Porque o evangelho, ele foi feito para incomodar e impactar as pessoas. Porque esse evangelho, ele traz mudança de vida e mudança é ruim. Mudança é desconfortável. Vamos falar de uma mudança? Quando eu falo de mudança, eu falo de dieta. Vamos lá. Que eu gosto desse exemplo. Eu não costumo muito postar minhas fotos de cinco anos para trás. Por que, Clarissa? Talvez você fique curioso. Quem sabe um dia eu até posto. Mas até tem tudo lá salvo. Quem voltar atrás vai ver. Eu era 50 quilos mais pesada. Meu irmão, eu passei minha vida inteira tentando fazer dieta. Pense numa agonia. Eu estou falando sobre mudança. A mudança, ela gera desconforto. Mas ela traz frutos. 50 quilos a mais, Clarissa. Sim, você pode olhar para mim e dizer. Nossa. Era desmantelo, meu irmão. Era peso. Eu não aguentava brincar com as minhas meninas. Eu gosto de brincar com as minhas filhas. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de correr. Eu gosto de chutar bola. Eu gosto de fazer isso tudo. Eu não aguentava mais. Fazia dieta. Perdia 10 quilos. Depois voltava e ganhava 20. E aí eu decidi. Eu disse, não. Eu tenho que definitivamente mudar. Eu não posso continuar minha vida desse jeito. É confortável? Não. Era muito mais confortável para mim continuar do mesmo jeito. Mas aí eu busquei ajuda médica. Precisei passar por uma cirurgia porque eu já tinha feito de tudo. Fiz uma cirurgia bariátrica. Emagreci. Nesse meio tempo dei uma engordada. Entrei num outro processo. Perdi pés de novo. Por quê? Porque eu quero mudança. E se eu quero mudança, eu preciso sair da minha zona de conforto. E isso gera incômodo. O desconforto gera incômodo. Não é assim? Então veja só. Por que eu contei essa história aqui para você? Por que eu estou falando de mudança? Porque esse evangelho gera essa mudança. Assim como eu precisei tomar uma atitude drástica na minha vida para não continuar da forma que eu estava. Quando eu decido servir a Jesus, eu preciso sair da minha zona de conforto, de pecado, de erro. Ah, Clarice, você vira uma pessoa perfeita? Jamais! Eu serei perfeita no céu. Mas eu me torno santa aqui. Eu me torno separada do mundo. Aquilo que eu fazia, eu já não posso fazer mais. Se eu vivia uma vida de pecado, eu vivo uma vida agora de uma luta intensa contra o pecado. Dia desses, eu estava vendo uma pessoa. Uma pessoa que até entrou na política. Eu não vou citar o nome por questão de ética. Mas todos devem saber. Ela é filha de uma cantora conhecida. É uma mulher que se veste de homem, que agora tem os trejeitos todos de homem. Que assumiu ser homem. Mas que biologicamente continua sendo mulher. E ela dentro de uma igreja com o seu par, com uma outra mulher. Se batizando nas águas. Numa igreja, entre aspas, inclusiva. Veja, ela quer a bênção do evangelho, mas não quer sair da zona de conforto. Não quer mudança. Ela quer continuar na mesma vida. Por quê? Porque o evangelho, ele traz esse renovo. Ele traz esse algo novo. Mas ele traz consigo também os nossos deveres de cristão. Mas alguns não querem os deveres de cristão. Querem apenas as bênçãos de ser cristão. E aí, amado, amada. Eu percebo que o evangelho verdadeiro, ele foge disso tudo. O evangelho verdadeiro, ele não pode se amaldar ao padrão desse mundo. Embora alguns queiram amaldar o evangelho ao padrão desse mundo. Falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. De acordo com a sua própria conveniência. Para justificar o seu pecado constante. Para justificar o seu conforto em continuar pecando. E aí, esse evangelho não incomoda. Esse evangelho é bonitinho. Esse evangelho é inclusivo. Esse evangelho é cheio de purpurina. Esse evangelho, ele é atrativo. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. E o evangelho que a gente prega? É um evangelho homofóbico. É um evangelho retrógrado. É um evangelho fanático. É um evangelho maluco. Você está entendendo? Eu quero continuar pregando esse evangelho retrógrado. Eu quero continuar pregando esse evangelho de Paulo, de João, de Pedro. Aleluia. Eu quero pregar esse evangelho de João Batista. Eu quero pregar esse evangelho. Que diz assim, eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que a vontade de Deus se cumpra em mim. Contanto que eu cumpro o meu ministério. Eu quero pregar esse evangelho que Paulo diz. Eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém. Mas eu só sei que prisões e sofrimentos me esperam. Esse é o verdadeiro evangelho. E esse é o evangelho que muitos não querem. E por isso nos taxam como loucos. Eu fiz essa introdução aqui nesses minutos de sabedoria. Para você entender como o mundo ver o evangelho. Como o mundo quer o evangelho. E como você não pode querer o evangelho. Aleluia. Seremos perseguidos. Seremos zombados. E se não for assim, está errado. Se não for assim, está errado. Eu quero que nessa palavra, amado, amada. Você se alegre. Você louve a Deus. Você exalte ao Senhor. Porque você está incomodando com a verdade. Satanás quer levar todo mundo para o inferno. O pecador está enganado. E quando a gente apresenta a cura dessa doença que é o pecado. As pessoas ficam incomodadas. Por quê? Porque mudar exige esforço. Eu citei o meu processo de emagrecimento. Eu precisei me esforçar muito. Só Deus sabe o que eu passei. E o que ainda passo? Exige esforço. Ah, Clarícia, nós somos salvos pela graça. E você pode justificar com tanta coisa. Com tanto versículo. Com tanta... Amém. Mas Jesus, ele fala que a porta é estreita. Ele fala também que tem dois caminhos. Tem o caminho do bem e o caminho do mal. Ele fala que tem o caminho da morte e tem o caminho da vida. Ele diz, escolhe, pois, a vida. E eu posso dizer que sirva Jesus e escolheu o caminho da morte. Eu posso dizer que sou crente e escolheu o caminho da morte. Porque crente até o diabo é. E quem é mais crente é ele. Porque ele conhece Jesus. Muito mais do que a gente até. Porque ele viu. Porque ele viu Jesus andando sobre a terra. Eu não vi. Ele viu Jesus se tornar carne. Ele viu Jesus curar aqui na terra. Ele viu... Ele tentou Jesus lá no deserto. Ofereceu pão. Ofereceu riquezas. Ele viu Jesus ser crucificado. E dizer, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele viu... Ele viu Jesus ressuscitado no terceiro dia. Ele viu Jesus subir aos céus. Então ele é crente também. Eu posso ser crente e seguir o caminho da morte. Se eu não quiser mudança. Se eu não quiser essa mudança. Então, amado, amada. Eu quero dizer a você. Que o evangelho. Ele tem que incomodar mesmo. Porque ele transforma. Porque o mundo está perturbado. Aleluia. O mundo está perturbado. Está como nos dias de Sodoma. Derramamento de sangue inocente. Pedofilia. Essa semana eu recebi um vídeo. Um vídeo muito triste. Meu irmão, eu acho que... Fazia muito tempo. Ou talvez esse foi o vídeo que me causou mais indignação. E eu fiquei arrepiada literalmente quando eu assisti. Eu sou humana. E... E a gente pensa um monte de coisa. E que não convém falar aqui no microfone. Mas eu vi um vídeo de um... Talvez você recebeu esse vídeo. De um homem num barco. Com uma criança. Eu sei que tem muitas crianças me ouvindo agora. E eu não vou falar. Mas você já deve imaginar o que aconteceu ali. De noite. No dia que eu recebi esse vídeo. Eu fiquei sabendo que aquele rapaz foi morto. O homem fez justiça. Com as suas mãos. Estamos vivendo dias de Sodoma. A homossexualidade crescendo. As crianças sendo influenciadas. O pecado crescendo. O pecado crescendo. As pessoas não tem mais amor no coração. Veja. E você está convertido. Ou seja. Você está... Você mudou de direção. Você estava caminhando. Achando tudo normal. Ah, aborto. Aborto é normal. Ninguém é obrigado a ter um filho que não quer ter. Aí você estava lá. Isso aí. Ah, mas foi um aborto que não aconteceu bem assim. Foi de um jeito, foi de outro. É uma criancinha. Está lá na barriga. É um bebezinho. Mas não tem problema. Mata mesmo. Porque... Ah, tem aquele caso. Se explica assim. Aquilo ali. Ali. Você explica, explica, explica. O Brasil pede. Tira. Mata aquele bebê lá no ventre da mãe. Você sair. Mata. Não tem problema. Você estava seguindo nessa direção. Ah, mas já nasce assim. Já nasce com essas vontades. Já nasce com essas inclinações. E está tudo bem. E pode ser desse jeito. E você é isso aí. Vamos lá. E você estava caminhando. Mas chega um momento que Jesus chega na sua vida. E você diz. Não, não, não. Eu não quero mais continuar pensando desse jeito. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero viver uma vida de luz. e não de trevas. Aí você agora muda de direção. Você começa a pensar diferente. Você começa a pensar com a mente de Cristo. O mundo de cabeça para baixo. Você se levanta e se ergue. O mundo indo para um lugar. Você andando na contramão. Você convergiu. Você voltou. Aleluia. 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 E quem muda de direção. Eu gosto sempre de lembrar isso. É visto como louco mesmo. Saada, vem à frente. Eu estou indo no sentido contrário. Imagine um carro numa pista. Os carros tudo indo para a direita. E você... Os carros tudo indo para a esquerda. Você indo para a direita. Os carros tudo indo para a frente. Você indo para trás. Ou os carros tudo indo para trás. Você indo para a frente. Vai dar errado para o mundo. Mas vai dar certo para você. Continuando na direção aposta, meu amado. Deixa o povo gritar. Deixa se esguelar. Deixa chamar você do que for. Se você estiver seguindo essa palavra. Caminhando no caminho certo. Dê glória a Deus. Na contramão do mundo. Você leva uma buzinada de um lado. Pé, você diz a glória. Você leva uma cortada de luz. Alguém chega e diz, está doido? É, você diz, eu estou doida por Jesus. Acelera, meu irmão. Acelera. Não se acomode ao mundo. Pode acelerar. Pode acelerar. Na contramão, Clarissa. Sim. Vamos incomodar o inferno. Seja você chamado de louco. De fanático religioso. De homofóbico. De tudo que é fóbico. Se alegre em fazer a vontade do Senhor. Saqueie o inferno, meu irmão. Você pode perder alguns amigos. Ou que se diziam amigos. Você pode perder pessoas que Faziam números ao seu redor. Mas não perca sua comunhão com Cristo. Amém? Se alegre com as perseguições. Se alegre com as pedradas. Se alegre com as calúnias. Porque todos quantos querem Viver piedosamente em Cristo Jesus. Serão perseguidos. Segundo a Timóteo 13, 12. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Vamos ao céu. Vamos ao céu.